Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa e eu queria aproveitar para fazer um convite a você. Essa obra aqui chama-se Comunidade do Caminho. É a nossa mais recente obra. Ela foi criada, baseada nas minhas viagens à Turquia e à Grécia. Porque esse livro conta toda a história do cristianismo primitivo que vai desde a concificação de Jesus até o concílio de Nicea. E nós fazemos todos os anos uma viagem de estudos geográfico, histórico, arqueológico e espiritual da vida desse grande homem que foi Saulo de Tarso, ou Saúl, o nome do primeiro rei de Israel. E nós estamos empreendendo esse ano, agora em setembro, uma viagem à Turquia e Grécia. Nós estamos conclamando a você que já viajou conosco, você que ainda não conhece os caminhos de Paulo, de João e de Maria, para você conhecer Éfeso, uma maravilhosa cidade romana daquela época, como Antioquia, que na época da implantação do cristianismo já tinha aproximadamente 500, meio milhão de habitantes. E ali você vai conhecer a gruta onde Pedro se reunia com Lucas, com Paulo, que Lucas nasceu na Antioquia. E ali eles, durante um ano, se reuniram na montanha que fica ao lado da Antioquia. E ali naquela montanha, numa gruta, eles pela primeira vez foram chamados de cristãos. E você vai ter condições de visitar a cidade subterrânea da Capadócia, você vai ter condições de visitar a cidade natal de Paulo de Tarso, e Cônio, uma cidade de hoje com um milhão de habitantes, onde fica a igreja onde Paulo teve encontro com Tecla, onde Paulo visitou aquela cidade por muitos e muitas das suas viagens, contando, tendo condições de fazer um curso paralelo conosco sobre a primeira, segunda e terceira viagem de Paulo por aquela região. Você vai conhecer a Alexandria de Itrode, onde Paulo realizou tantas coisas maravilhosas, onde Paulo conversou com Jesus, onde Paulo recebeu a visita de um homem da Macedônia, pedindo a ele que fosse, atravessasse o mar Egeu e fosse ao encontro aos macedônios. Você vai conhecer toda essa história maravilhosa, vai conhecer Atenas, a capital da Grécia, a Ágora, a Acrópolis, Coríntios, seu canal, toda a história de Paulo ali em Coríntios, sobre as famosas prostitutas de Coríntios, que eram chamadas de deusas do amor, e que Paulo ficou escandalizado, tanto na Turquia como na Grécia, e foi ali que Paulo escreveu a sua carta aos romanos, devido à grande prostituição, que tinha ali naquela cidade. Então eu faço a você um convite para estar conosco, agora em setembro, durante 18 dias, vamos conhecer todas as cidades da Ásia Menor, ou Anatólia, ou atual Turquia, e depois a cidade de Coríntios, de Atenas, na Grécia, onde vamos conhecer o local aerópago, onde Paulo discutiu com os estoicistas e os epicuristas, e leva o deus desconhecido dos atenienses, apresentando esse deus como o Cristo. Então se você tem interesse de estar conosco nessa viagem tão fantástica, entre em contato com o telefone, que vai aparecer aí na sua telinha, 011-3667-3506. 011-3667-3506. Procure Wanda ou Márcia, e se inscreva para que nós possamos estar juntos, porque talvez você, se você não se apressar, não encontre vagas para estar conosco. Estarei à frente de todos vocês, dando um curso paralelo sobre os caminhos de Paulo, Maria e João, na Anatólia, ou Ásia Menor. Conto com você, vamos lá, você que já viajou conosco, e você que tem vontade de conhecer o verdadeiro cristianismo puro e cristalino no primeiro, segundo e terceiro século, encantadamente iluminado pela conduta e pelo amor de Paulo de Tarso, pela implantação do Evangelho de Jesus. Aguardamos você. Vamos continuar com o nosso estudo, falando das parábolas, que eu falei para vocês, que na primeira revelação, ou primeiro testamento, se encontram em torno de 39 parábolas. aquilo que eu falava no início do programa, que Jesus falava por parábolas, por amor a nós, para não nos ferir, para ensinar, porque uma história, nós crianças, vocês se lembram que uma história contada pela tia, pela avó, pela freira amiga, pelas pessoas que nós, crianças, tínhamos admiração, as histórias que eles contavam pareciam um enlevo na nossa mente. a gente relaxava e até dormia sob o sabor de tantas histórias infantis maravilhosas. E a parábola é uma história, é uma história que tem todo tipo de mensagem, tem amor, tem otimismo, tem família, tem caminhos para Deus, tem geografia, tem tudo. Jesus era realmente um dos maiores contadores de parábola. e uma parábola muito conhecida é a parábola de Natan, que ele conta para o rei Davi, que depois de conquistar a esposa de Urias, ele descobriu que ela estava grávida e Urias era o rei, o comandante do seu exército nas batalhas e ele, depois que ele descobre que ela manda dizer Bet-Sabea que está grávida, Urias apronta uma Davi apronta uma cilada para Urias e o coloca na frente de batalhas e ele vai à morte. E Davi achou que isso ficaria esquecido das pessoas e que ninguém iria notar isso. Mas não ficou bem por aí porque ele pagou um preço por isso e Deus suscitou, segundo o segundo livro de Samuel, capítulo 12, suscitou Natan para repreender o rei Davi numa história que aí surge realmente uma grande parábola baseada no que Davi fez a Urias, o Eteu. Então, você está convidado para continuar conosco nesse assunto no nosso próximo programa, se Deus quiser, onde teremos imenso prazer de continuar falando numa nova etapa com pesquisas mais profundas sobre em busca do entendimento das mensagens parabólicas de Jesus. que ele possa estar no seu coração, na sua alma, na sua mente. Meu abraço fraterno a todos os nossos irmãos espíritas e a todos os cristãos, os não cristãos, todos aqueles que são meus irmãos pela semelhança de terem sido criados imagem e semelhança de Deus. Que ele fique no coração de vocês, na mente, derramando muita paz e luz nos seus caminhos. fiquem com Jesus até o próximo programa, se ele assim permitir. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração. Mundo Maior Mundo Maior Mundo Maior Mundo Maior Obrigado.